A melhor parte da minha vida foi ter tido você como mãe. Filho, eu também te amo. Eu também te amo, meu amor. Pra sempre, tá? Eu também te amo pra sempre, meu filho. Pra sempre. Você é tudo pra mim, meu amor. Tudo. O que é isso? Daniel. Daniel. Filho. 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 Daniel. Daniel. O que é isso? O que é isso? Daniel. Filho. Filho. Infelizmente, o paciente veio a óbito. Óbito. Em sob duas horas e trinta e quatro. Filho, não. Eu sou como não. Não, filho, volta, por favor, meu filho. Meu filho, meu filho. Daniel. Meu filho, por favor, meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. A CIDADE NO BRASIL